Um susto em uma rua, farol abre e motorista atropela pedestre. A mulher estava em cima da faixa de pedestres, veja só, em cima, olha ali ó. Aí ela vai e o carro vai pra cima. Bom, mas William Bittar, me interessa também analisar a questão do semáforo. Exatamente, Paulo Gomes. A gente percebe ali que na hora que ela vai atravessar, o sinal já está em alerta pra ela não atravessar. Logo que ela começa, o sinal abre para os veículos. Mas o que a gente percebe ali também, Paulo Gomes, por isso até a suspeita de ser proposital, é que o primeiro motorista está parado, inclusive, mais perto da faixa de segurança e espera ela passar. Esse outro veículo, esse Fox branco que foi identificado pelo menos no modelo do carro, fica parado mais pra trás e olha, quando ela está se aproximando, né, quando ela fica bem na linha desse carro, ele acelera e não para, Paulo Gomes. Se fosse uma situação que ele não teria visto nada, que não tivesse nada de errado, Paulo Gomes, o natural ali seria ele parar, porque ele viu provavelmente que atingiu uma pessoa, parar ali e prestar o socorro. Mas isso não aconteceu. Ele segue caminho como se nada tivesse acontecido. E a Sônia, que é a mulher que sofreu esse atentado, digamos assim, esse atropelamento, é ela que hoje tem pavor até de atravessar a rua. Nós fomos atrás dessa história, fomos atrás da polícia para saber em que pé estão as investigações e essa história com exclusividade, agora aqui no Cidade Alerta. Um atropelamento proposital ou um acidente? Essa é a pergunta que a Sônia se faz toda vez que vê a imagem que ela é atropelada ao atravessar a rua no centro de Curitiba. O caso aconteceu em março deste ano. O sinal já estava em alerta quando ela começa a atravessar. Um carro espera ela passar, mas outro só arranca quando ela está bem na frente dele. A jovem tenta desviar, mas é atingida e arremessada. O motorista não para para prestar socorro. Segue como se nada tivesse acontecido. Sônia fica no chão e outros motoristas param para ajudar. Essa foto é da Sônia quando ela estava internada no hospital. E agora só quer saber quem fez isso com ela. Eu estava atravessando a rua, o sinal estava verde para mim. Eu fui passar e de repente ficou vermelho. Aí como era de madrugada, eu achei que ia dar tempo de eu passar, ele estava me vendo. Aí eu escutei ele cantando pneu. Aí eu olhei até e vi ele estava se aproximando e saindo correndo. Mas não deu tempo de eu passar e ele me acertou. Há mais ou menos um ano a Sônia veio para Curitiba junto com o marido em busca de um novo sonho, uma nova vida. Juntos abriram um bar aqui na região central de Curitiba. Naquela madrugada, eles tinham acabado de fechar o estabelecimento e ela estava voltando para casa. Foi quando ia atravessar aqui a rua André de Barros, no centro, que ela foi atropelada. Somente alguns dias depois, ela conseguiu ver as imagens do que aconteceu. Quando viu, já disse que foi proposital, mas ainda não sabe o motivo. Com certeza, foi proposital. Deu para ver depois. Na hora eu já imaginei que fosse, mas depois vendo o vídeo eu tive mais a certeza ainda. Agora é com bastante medo, com bastante receio. Sônia chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas até hoje não teve nenhuma resposta sobre quem seria o causador do atropelamento. O caso está na Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba. Essa conduta desse autor, ela configura a lesão corporal do Código de Trânsito e um outro crime, que é o crime de afastar-se do local do crime para se isentar de responsabilidade. O modelo do veículo foi identificado, um Fox de cor branca, e que possivelmente ficou danificado após o atropelamento. E é aí que a Sônia e a polícia acreditam que podem chegar ao causador do acidente. É muito importante que as pessoas que eventualmente presenciaram esse acidente, né, esses crimes, que procurem a Delegacia de Delitos de Trânsito para que elas nos repassem informações, não só desse, mas de todos os casos em que acontecem situações análogas, porque é muito difícil você encontrar testemunhas no dia seguinte ou até mesmo na madrugada, algumas horas depois. Então essas informações nos ajudam muito, são de grande valia para o nosso trabalho na investigação. Por sorte, Sônia está bem e voltou a trabalhar. Mas o pânico de ter que voltar muitas vezes andando para casa continua, porque o motorista segue tranquilo e pode causar estragos novamente. Eu fiquei com medo, pânico, fiquei bem assustada. Mas a gente tem que seguir, né, e é difícil saber que a pessoa está por aí ainda, pode fazer com outras pessoas ainda também. Fez comigo que não tinha nada a ver com a história e pode fazer com outras. Tá aí, né, Paulo Gomes? A polícia segue essa investigação, tem algumas linhas já para chegar até esse motorista, mesmo passando tanto tempo, algumas informações sempre chegam para a polícia. Você viu essas imagens, primeira vez que elas são mostradas, principalmente aqui no Cidade Alerta, porque o nosso público ajuda muito e muitas vezes a polícia a desvendar alguns casos. E como eu falei, né, esse carro pode ter ficado danificado ali na parte do para-choque, ali na parte do farol, e alguma pessoa pode ter visto esse carro circulando, ou esse carro até, num conserto, possivelmente, pode levar informações para a polícia para que a Sônia também não fique traumatizada ainda mais com isso que aconteceu. Olha, Obitar, primeiro lugar, a impressão que eu tenho realmente é de que o carro acelerou, ó, você revelou, o carro branco, a mulher vem vindo, está na, olha, aí ele acelera para cima dela. Eu acho que houve a intenção sim, para falar a verdade, eu acho que houve a intenção. E a pessoa é tão maldosa que não parou, porque não tem como dizer não vi. Então vamos lá, acelerou, não parou, cometei o crime e agora por fim, eu peço que façam o seguinte, abram a imagem aqui no telão, aqui para mim, aqui para mim, abram no início. Tá? No início, na questão do sinal. Observe aqui, ó, aqui vem ela, tem a faixa. Segue a imagem devagar, olha aqui, ó, realmente está sinalizando para ela verificar que ia abrir. De qualquer modo, isto não, quando ela começa aqui, ó, nesse pedaço, nesse pedaço aqui, o sinal ainda está verde. Aliás, o sinal está vermelho para o carro, o sinal está vermelho. Observe aqui, ó, aqui, ó, deixa eu mudar aqui. Aqui vai estar o sinal, segue lá, ó, volta de novo, volta, volta lá a imagem. Pode voltar aqui, esse é o detalhe importante aqui, ó. Veja o que aqui está vermelho. Segue as imagens. Segue, devagar, devagar, devagar. Aqui, ó, parou. Ela já estava iniciando a travessia. E o que diz a lei? Que quando o pedestre está iniciando a travessia, mesmo que abra o sinal, o motorista tem que dar prioridade de passagem para o pedestre que já está iniciando. Tanto que o outro carro ali, o outro carro esperou ela passar, né, Paulo Gomes? Exatamente. Ele que estava mais perto, inclusive, da faixa de segurança ali, da faixa de pedestre, ele espera ela passar e não sai nessa velocidade. Pode ver que o Fox já passa o outro carro logo depois. Ou seja, ele realmente acelerou rápido e seguiu como se nada tivesse acontecido. Ele passa o outro carro, inclusive, já na outra esquina. Tá aí. Se você souber, então, desse Fox branco, esse acidente aconteceu em março. Nós só tivemos acesso às imagens hoje. De qualquer maneira, você entra em contato. Se você lembrar de um Fox que tenha ido para uma oficina, a polícia quer pegar esse motorista, não sabemos se homem ou mulher, que fez essa maldade. Mesmo que a pedestre estivesse não observado o sinal, isso não autorizaria o motorista a meter o carro em cima dela. Vamos combinar. Deu tempo de sobra para ele ver que a mulher já estava no meio da pista quando ele veio. Maldade pura aí, hein?